Quero, nesta oportunidade, inicialmente, lamentar o fato de V. Exª não ter sido eleito deputado federal, apesar do trabalho constante, permanente, ao longo desses quatro anos de mandato, mas as eleições de 2018 foram eleições diferentes. E, portanto, temos que aceitar da forma que o eleitor está escolhendo, escolheu os seus candidatos. Quero falar aqui da nossa Constituição, que completou agora, em outubro, 30 anos. E eu quero dizer que eu fui senador constituinte. Participei da elaboração dessa nossa Constituição. Apresentei 22 emendas e aprovei 11 emendas, das 22 emendas apresentadas. Confesso que não saí satisfeito com a elaboração da Constituição. Acho que nós fizemos uma escolha que não foi das melhores, escolhemos o modelo português, que, naquela época, a Constituição portuguesa já estava impondo a Portugal 11 anos de recessão, mas o fato é que já fizemos 99 emendas e, portanto, essa Constituição não pode mais ser, não pode mais ser substituída por outra Constituição. Então, ela está amadurecendo. A proporção que o tempo vai passando, as emendas vão sendo apresentadas e não temos por que fazer comparação com os Estados Unidos, que tem uma Constituição com 229 anos e apenas 23 emendas. É porque a nossa Constituição é uma Constituição longa, detalhada, diferentemente da Constituição americana, que é uma Constituição extremamente pequena e reduzida e, portanto, não cabem muitas emendas. Então, era essa avaliação que eu queria fazer aqui para todos e aproveitar para agradecer ao povo nordestino que, nessas eleições, escolheu de forma independente, de forma coerente, os seus candidatos. E aqui eu falo em nome do candidato Jair Bolsonaro, que, nas capitais, ele teve um resultado extraordinário. Em Recife, Bolsonaro teve 43% dos votos contra 30% de Haddad. Em Salvador, Haddad teve 47%, Bolsonaro 28%. Em Aracaju, Bolsonaro 40%, Haddad 28%. Em Maceió, Bolsonaro 53% e Haddad 24%. Em Natal, Bolsonaro 45%, Ciro Gomes 25%. Em Fortaleza, Ciro 40%, Bolsonaro 34%. E, na minha terra, Campina Grande, Bolsonaro tirou mais de 50% dos votos válidos. Portanto, eu quero agradecer aos nordestinos o seu voto, o seu voto, a sua decisão, o seu empenho. Com certeza, essas capitais vão influenciar de forma positiva as cidades do interior do Nordeste brasileiro. Quero também dizer aqui o seguinte, que o décimo terceiro e as férias são absolutamente intocáveis. Ninguém tem o direito de mexer com esses direitos do trabalhador. E o presidente Bolsonaro tenha reafirmado que, em função do décimo terceiro, ser uma questão, está nas clausas pétreas, não podem ser mexidas. E, portanto, é uma coisa, é um assunto que não deve ser mais usado por nenhum dos companheiros, por nenhum dos candidatos. Era essas palavras, poucas palavras que eu queria dizer aqui, e reafirmar que o décimo terceiro não vai ser mexido de maneira nenhuma. E dizer que nós estamos aí, nesta votação do dia 28, temos dois modelos distintos, dois modelos distintos. É um modelo capitalista, de livre mercado, onde o Brasil vai procurar fazer acordo com todos os países, independente da cor ideológica. e, do outro lado, nós temos um tipo de governo mais ligado à força do Estado. Então, são duas correntes diferentes, uns defendem uma, outros defendem outra. Eu sou defensor da corrente do liberalismo, que é o que deu certo no mundo, o que deu certo para a Alemanha, o que deu certo para a Inglaterra, o que deu certo para a Austrália, o que deu certo para o Canadá, o que deu certo para os Estados Unidos, o que tem dado certo para a Coreia do Sul, para a Nova Zelândia, enfim, para esse mundo de países em que o capitalismo tem dado bons resultados. Então, é estas colocações que eu queria fazer, e agradecer naturalmente, senador Elio José, pelo tempo que V. Exª me destinou. Muito obrigado.